E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, do esquerdo, D&D Bota pra girar, moleque Tinha tudo o que queria, não tá tão só regalia No miolando pesado de noite e de dia Os amigo aqui deu moral, deixou fortão de parafal Preferiu trair o mano, maior covardia Então vai ter o que tu quer, rajadão com a tita e pé Pra prender ver a bandida e não trair os cria L.C. tu é maluco, porra tá maluco Traiu o mano, G. tu traiu todo mundo L.C. tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, G. tu traiu todo mundo L.C. tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, G. tu traiu todo mundo L.C. tá maluco, porra tá maluco Traiu o mano, G. tu traiu todo mundo Tinha tudo que queria, lutar tão só regalia No meu holandês pesado de noite e de dia Os amigo aqui deu moral, deixou fortão de parafalco Preferiu trair o mano maior covardia Então vai ter o que tu quer, a jatão com a de tripé Pra aprender virar bandido e não trair os cria É liceto, é maluco, porra tá maluco Trai o mano, o jeito traiu todo mundo Caralho tá maluco, porra tá maluco Trai o mano, o jeito traiu todo mundo Esse é o despego da igreja, tá tapetando o salemão